Landing Page de alta conversão. Primeiro, estrutura de Landing Page. Vocês podem construir essa Landing Page no Wix, no MailChimp, no Google Sites, depois vou mostrar um monte, só que ela tem que ter uma estrutura. Se tu não tem isso escrito no Word, você já tá errado, que é título. Qual é o título da minha Landing Page? Qual é a descrição? Pô, eu vou usar alguma imagem ou um vídeo? Vai ter um formulário? Que dados eu vou pegar nesse formulário? Qual é o meu call to action, a minha chamada para ação? Quais os benefícios que ele pode ter com esse conteúdo ou não? E eu vou usar algum gatilho mental ou não? Isso a gente tem que ter, certo? Então bora. Um a um. Primeiro, dicas gerais. Landing Page. Landing é aterrissagem. Page é uma página. Então, o cara caiu nessa página. Qual é o objetivo dele cair nessa página que tem um formulário? É ele converter no formulário? Eu tenho uma página que tem um formulário, o objetivo é que ele caia ali e converta no formulário. Então, não enche de um monte de link para um monte de lugar, porque se eu dou a opção, o cara vai embora. Ele caiu, ele tem que ter o formulário, pode ter um botão para me chamar no WhatsApp. É isso. Foque na chamada para ação, que é o tal do call to action. Garanta a sua vaga agora. Baixe o formulário. A gente é vagabundo e preguiçoso. Então, a gente tem que dizer o que a pessoa vai fazer. Se cadastra aqui para fazer isso. Quanto mais eu sou o diretivo, mais fácil a pessoa entende, certo? Qualquer um que entra numa página, ele corre o olho, antes de ler geral. Então, veja se a sua, quando corre o olho geral, ela está bonitinha. E aí, existe o que? Descansa. Você não precisa montar tudo. Você pode deixar espaço grande para que ele consiga rolar e tenha visualização. Presta atenção no contraste de cor, certo? Fundo claro, texto escuro. Fundo escuro, texto claro. Isso é contraste. Sinais de confianças na sua landing page. Ela está num domínio bacana. Ela tem ali o HTTPS, que é o certificado de segurança, o cadeadinho. É isso. E a maioria acessa pelo celular. Então, vê se ela fica bonita no mobile, no celular. Dicas gerais com relação ao landing page, certo? Agora, título. Primeira coisa. Primeira coisa quando eu entrar no site é o título. Então, tem que ser impactante. É o primeiro contato. Chama a atenção de cara. Só lendo o título, eu já tenho que saber o que é isso. Deixa muito claro o benefício. Não fala do teu produto. Fala do benefício que o teu cliente vai ter usando o teu produto ou se inscrevendo na tua página, certo? Menos de cinco segundos. Eu bati o olho, eu entendi. É para mim ou não é para mim? Eu odeio entrar num site e ler e reler um milhão de vezes para saber o que esse cara faz. Então, seja simples. Olha só. Vai chegar lá. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso site. Ele foi um site criado porque eu gostava de... Chato! O cara vai embora. Agora, quando eu digo, ó, cara, resolva o problema X com a solução Y de forma rápida e fácil em 15 dias, mesmo se você não entender nada sobre o assunto. Opa, interessante. Reforcei o problema. Foca muito em problema, proposta de valor e quem é o teu cliente. Essa é a parte do título. Depois do título, tem a descrição. A descrição é para, como é que é? Descrever. Então, reforça a tua proposta de valor. Lembra de explicar como que você vai melhorar aquilo. Ó, e botei um webinário ali. Aprenda agora tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade, que é extremamente importante para a sua carreira. Vou falar um exemplo do cara do meu GT. Odontológica. Pá! Esse é o título. Beleza? Eu sei que é problema. Parte técnico-odontológica. E aí, o que que é a descrição? Cara, a gente vai mergulhar numa série de desafios que vão te mostrar como adquirir mais facilmente clientes e perder o medo de realizar tal coisa. Pronto. Descrevi. Título forte. Descrição. E para fazer isso, eu tenho que ter um site? Não, né? Você pode usar papel e caneta. Escreve isso. Escreveu isso, depois você codifica em tecnologia. Mas se não está escrito isso, não adianta, porque tu vai preencher um site onde tu não sabe qual informação botar e onde botar. Imagem e o vídeo. A gente é um ser visual. Então, ah, vou ter aqui um e-book para o cara baixar. Como é que eu vou fazer isso para o e-book para o cara baixar? Pronto. Eu vou colocar um uma imagem, ó. Um e-book. Fiz um mock-up bonitão. Imagem ou vídeo. Certo? Isso é legal. Eu bati o olho, eu já entendi. Formulário. Se eu quero captar o lead, eu vou trocar, vou dar alguma coisa em troca. Então, eu vou ter um formulário. Pensa nesse formulário. Se ele for gigantesco, com um monte de informação ou informações que não servem para nada, vai diminuir a quantidade de conversão. Então, pensa muito nisso. Formulário está voltado ao que você precisa para esse cara responder. Ou, pô, Léo, vou ter que fazer um formulário que é muito extenso. Faz uma versão simplificada para ele converter. Quando ele converter, você manda, talvez, o formulário mais completo para ser o segundo passo. Ai, é quase que uma técnica de growth hacking, né, Léo? Aham. Formulário muito grande e ninguém converte. Vamos fazer um teste? Será que num formulário menor converte? Fiz o formulário menor, testei. Ó, converteu. É isso? É testar? A tua landing page, eu fiz. Bota no mercado, deixa os outros usarem. Pô, a galera está acessando e ninguém está se inscrevendo. Pode ser o quê? Pode ser que não esteja claro? Então, o que que tu vai fazer de teste? Pô, vou mudar o título, vou mudar o formulário. Isso é experimentação que a gente tanto fala. E o call to action? Chamada para ação. É isso? Então, o call to action é o ponto de conversão. Destaque, mas chama atenção, ó. E que nem a gente diz, de botar o botão, quero a minha vaga, recebo o material, peça já, solicite agora o seu orçamento. Call to action. Chamada para ação. Incentiva ele a realizar a ação que você quer. Benefícios. Você pode botar ali, tanto além da descrição, ter benefícios. Quais são os benefícios que ele pode ter, certo? Responsável para tirar dúvida, quebra de objeção. Pode destacar, talvez, tipo de opção de pagamento. Alguma coisa assim, de quanto mais informação eu colocar, mais quebra de objeção eu vou ter. Então, você pode colocar qual é a vantagem que ele recebe, tudo isso. Gatilhos mentais. Nosso cérebro é peguiçoso. Vamos falar mais de gatilhos mentais nas vendas, mas a lógica é isso. Quando você entra num site, tem lá a prova social. Depoimento de outros visitantes. Tantas empresas já baixaram isso. Olha os meus clientes, que f*** que eles são. Isso é prova social. Urgência ou escassez. Se tu botar um contador de tempo, ou seja, ó, tá acabando. Urgência é vai acabar o tempo. Escassez é não é para todo mundo. Então, quando você bota vagas limitadas ou primeiros usuários teste, eu já estou mostrando que é o quê? É exclusivo, tem escassez, tem que ser urgente, eu tenho que ir agora. E o que eu mais gosto é a reciprocidade, né? Se gentil, eu estou trocando. Imagina se eu estou oferecendo um material rico em troca do lead. Isso é reciprocidade. Eu estou ensinando o meu cliente. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então, o que tu faz? Clica aqui no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele. Manda aqui nos comentários a sua dúvida. E vamos ficar engajados em todo esse movimento. Manda aqui.